Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Estamos aqui para mais uma videoaula do Chateau. O projeto Videoaulas do Chateau terá 300 aulas sobre gestão ou administração, como vocês quiserem chamar. Estamos indo para a aula número 33 das 300 aulas. Estamos na segunda disciplina, que é chamada Teorias das Organizações. E esta é a terceira aula de 30 aulas sobre Teorias das Organizações. Bom gente, o que eu quero conversar com vocês hoje? Eu quero conversar sobre o maior gênio da história da administração, pelo menos na minha opinião, o grande gênio da história da administração, chamado Jairz Henri Fayol. O Fayol, gente, por muitos é considerado como francês. Ele não é francês, ele nasceu na cidade de Constantinopla, que hoje em dia é a cidade de Istambul, na Turquia. Porém, ele é filho de franceses, voltou para a França muito novo, então ele é considerado como um autor francês. O Fayol escreveu em 1916 um livro chamado Administração Industrial e Geral. E esse livro é considerado um marco na história da administração. Por quê? Porque, como o nome já diz, ele não está falando apenas de administração de organizações industriais, ele está falando de gestão de organizações em geral. Ao contrário, por exemplo, do Taylor, que lá em 1911 escreveu o Princípios de Administração Científica, era um livro basicamente voltado para a gestão nas fábricas, nas indústrias. O Fayol não, ele está falando sobre organizações de qualquer tipo, industriais ou não. E bom, gente, o Fayol, nesse livro, ele tem uma sacada genial. Ele fala sobre as seis áreas de trabalho numa organização, ou as seis funções de trabalho numa organização. Que seriam as funções técnicas, as funções comerciais, as funções financeiras, as funções contábeis, as funções de segurança e as funções administrativas. Repara bem, gente. Naquele momento, ele está enunciando que as organizações devem ter divisões, devem ter setores, devem ter departamentos, ou seja, devem existir áreas formais que retratem uma divisão do trabalho. Portanto, o que é a função técnica que o Fayol falou? É a área de produção ou de operações. O que é a função comercial que o Fayol falou? É a área de marketing de uma organização atualmente. O que é a função financeira? É a área de finanças de uma organização. O que é a função contábil? O Fayol não falava em contábil no sentido que a gente entende hoje da contabilidade, mas sim de algo que pode ser contado. Então, o que é que normalmente a gente conta em uma organização? Os estoques, né? Então, seria a área que cuida de estoques. A função segurança dizia a respeito à segurança do trabalho, do trabalhador, ao conforto do trabalhador. Também é uma área que hoje em dia não existe muito nas organizações, mas as organizações tratam da segurança do trabalhador. Normalmente, isto é vinculado à gestão de pessoas. Então, reparem, em cinco das seis funções, o Fayol falou claramente que as organizações têm que ter áreas, elas têm que ter departamentos, elas têm que ter seções. Bom, a sexta dessas funções era, o Fayol denominou de função administrativa. E aí já tem a ver com o quê? Com a maneira do gestor lidar com o seu trabalho. Com o de o administrador lidar com o seu trabalho. E ele disse mais, ele disse que as funções administrativas, elas eram compostas de quê? Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Então, gente, o prever, organizar, comandar, coordenar e controlar do Fayol virou, ao longo do tempo, o que nós chamamos de planejar, organizar, dirigir e controlar. As quatro grandes funções da administração, da gestão. Então, vocês entendem que tudo começou no Fayol. A teoria do Fayol pode parecer simples e elementar, mas, reparem bem, hoje em dia, nós falarmos em planejar, organizar, dirigir e controlar, é fácil, só que lá, em 1916, isso simplesmente não existia. Foi o Fayol que punhou os conceitos. Então, ele falou tanto das áreas de trabalho de uma organização, como sobre o que um administrador deve fazer no seu dia a dia. Isso foi revolucionário. E isso é a base da administração até hoje. Todas as organizações precisam ter áreas de trabalho bem definidas e precisam planejar, organizar, dirigir e controlar. Que é o quê? A adequação do prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, que o Fayol falou, repito, lá em 1916. Portanto, é um gênio da história da administração. O que ele disse lá há pouco mais de um século, continua valendo até hoje. Gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu agradeço pela atenção. Se você gostou, curte aí. Aliás, o Fayol merece ser curtido, né? Curte aí, dá um like. Compartilhe esse vídeo. E se você quiser receber os vídeos assim que eles forem postados, se inscreve aí no canal. Tchau. Tchau.